Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo com vocês Essa quarta-feira, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos aqui chegando no poço Vou dar uma verificada aqui, só ver se tem gasolina, tá ligado, né? Porque se deixar esse poço zerado, já falei pra vocês A gente perde o poço, tá ligado? 49%, tá de boa, o dinheiro tá entrando? O pessoal tá utilizando? Pá, pode crer, é esse que eu gosto Ah, a gasolina tá R$3,02 Pô, lógico que não, pô, do nada suba R$3,65 R$3,69 agora a gasolina, pô É isso aí, é o valor dela Vambora, trouxa, velho Gasta dinheiro aqui, irmão Quero que você gaste dinheiro aqui Daqui a pouco vai ficar R$15,00 a gasolina aqui nesse lugar É o lugar mais utilizado, tá ligado? Pé da praça, tranquilinho Vambora, vambora que o pai que tá me esperando ali Que ele achou o jornal O jornal, a gente precisa contratar os caras pra ficar ali, tá ligado? Deixa eu ver se ele achou mesmo aqui Ele me ligou, tá ligado? Fala alto, tá eu Tá eu Caralho, pô Cadê o jornal, você falou? É, tem que marcar com ele em algum lugar Ué, marca aí, marca aí Fala com ele pra encontrar Aonde você quer que encontre ele? Pô, bota pra encontrar em... Sei lá, qualquer lugar, tio Fala aí Já é, mano Deixa eu ligar pra ele aqui Dá uma pula aí, dá outra pula aí Deixa eu ver aqui quanto dia que eu tenho aqui no bocão, velho Dá uma olhada aqui, mano A gente tem que fazer os cálculos Por quê, tio? Por quê? Tem que fazer o cálculo pra saber quanto dinheiro que a gente já tem, tá ligado? Mano, o que dá mais dinheiro é aquelas fichas, velho Eu ganho muito dinheiro com fichas, ó Tem 179 aqui Tem mais 200 lá no banco Tem um helicóptero em cima de nós Ah, tranquilinho, tranquilinho Vambora, hein Vou dar um cortezinho aqui Até ele marcar ali com o cara Onde a gente vai conversar com o... Pedi pra encontrar ali no posto da praça Posto da praça? É, o nosso... Ih, caralho, o cara é escondido aí, tio Não é ele, não? Tá tranquilão aí, irmão Salve, tio Tranquilo, tio Salve, tio Tu é o cara do jornal? Tô não, rapaz Não, pode crer, irmão Vamos lá, vamos lá O cara vai chegar no posto ali agora Vamos embora Sem corte, sem cortar A vida é louca Soltou de passagem Ele vai me atropelar, velho Parou, parou Tranquilo Cheguei primeiro que um carro, velho Sou sinistro Pique de jogador cara isso aí Puta que pariu Não veio a facada Rapaz, ele veio machucado, hein Aí sim Olha, ele tá fazendo um cosplay de zumbi, velho Opa, doutor, tudo bom? O senhor tá também? Tranquilo? O senhor tá parecendo estar meio machucado só Só um pouquinho só Só um pouquinho, rapaz Ah, ele deve estar fazendo um cosplay de indie É, bom, Halloween foi ontem, né Então, acho que... Não, é de indie assim, rapaz Não é machucado, velho Caralho, pô Você tá, não tá não Tá de boa É, então Deixa eu te perguntar aí Você é dono do jornal? Isso É nacional, rapaz Qual que é o nome do seu jornal? Jornal Nacional ABCD, rapaz Caralho, é bem original esse nome aí É, pô, é original E quem é os âncora aí desse jornal? Ah, eu tenho uma câmera Eu tô chegando aí Acho que eu tô ligando aqui É, ele tá chegando de helicóptero? Não, não sei não Tá ligando aqui Ah, tá Porra, tem um cameraman, cara Vamos ver, vamos ver Pô, ainda bem que você achou um cara Que faz as paradas de graça aí, pô Tá osso, hein, velho Negócio ficar apagando os outros, pá Que jornal é de graça É matéria, tá ligado? Então, né? Então, ele falou que deu uma passadinha no nosso porto Que morre meio tinha ali É, acho que vocês caíram aí Mas... É, então, deixa eu te perguntar A gente tá querendo fazer uma matéria aqui Pra divulgar esse porto de gasolina belíssimo Aqui do lado da praça Ah, interessante E aí, como é que é? A gente tá querendo também Falar, divulgar aí o emprego de... Emprego pra... Frentista, exatamente Ah, de frentista Abre duas ou três vagas de frentista Abre três vagas de frentista aqui Pra ficar no posto É... E também... Pessoal pra pegar o combustível, né? Exatamente E aqui também tem trabalho aqui, ó O cara chega aqui, ó Pega aqui, bota a gasolina no posto Ganha uma grana automática no banco Já fica ali programado Entendeu? Interessante, interessante Então... É isso que a gente tá querendo Isso aí é o quê? É grátis ou... É caro? Nada, pai Eu consigo... Tô de graça, sim Aí sim, pô É isso que tá precisando aí, pô E aí depois também Se precisar, a gasolina aí Fica barato pra tu também Pra ficar de boa É, pô Tu pode gerar emprego por pouco É, isso que é importante, né? É Isso que é mais importante, pô Ah, cala tua boca Eu quero é dinheiro pra me sair dessa desgrama, rapaz Cala tua boca Esse é nosso objetivo Gerar emprego aqui, entendeu? Ah, mas você que é o dono? É, então é eu mesmo Ah, você mesmo? É, eu que tô querendo gerar emprego na cidade Eu quero fazer o bem, entendeu? Ah, isso aí, pô Eu tô visando só trabalho Nada de dinheiro Coisa, não tá pretendendo ter lucro, não? Não, mas eu quero só que o pessoal tenha trabalho, entendeu? Ah, tá certo, tá certo Então, é o seguinte, ô Nariz É o negócio seguinte, velho Eu vou dar uma entrevista agora aqui no meu posto aqui de gasolina Entrevista no meu jornal aqui Quando acabar eu já te ligo, entendeu? Tá, vai bem Mas os caras estão por aí? Tá, já tenho três pra apresentar pra tu aí, Toy E só que a família é grande, então... Entendi, entendi Beleza? Tá de boa, tá de boa Valeu, Toy Eu te ligo aí Vamos esperar, o nariz enorme lá falou que tem uns caras querendo pegar CNH Será que a gente divulga também CNH com esses caras? Quem? Com esses caras aí É o quê? Microfone sem bateria, rapaz O microfone tá sem bateria? É, eu peguei outro ali, rapaz Ah, sim, é sim Aqui é melhor? Aqui é uma posição boa pra você fazer entrevista? Isso sim, ó É boa, boa Aqui tá enquadrando certinho? Já enquadrando Como a gente quer mais oferecer emprego, né, e etc Você tá pegando o lema ali, entendeu? Gente é o que inspira a gente Exato, exato Esse é o nosso lema Aqui, ó Lema, caralho, tio Pegou certinho aqui, ó Ah, é Aí, vai começar a entrevista aqui Você também, pode começar aí, rapaz Pode, pode Senhor, o senhor, como é o seu nome? Que você apresente Com a nossa cidade Ah, sim Uma boa tarde pra vocês que estão vendo em casa aí Uma boa tarde pro senhor aí Meu nome é Tom da Silva Sou aqui o responsável por esse posto magnífico aqui da cidade Onde todo dia tem gasolina disponível Nunca falta aqui nessa região E eu quero convidar você Que tá vendo aí, ó, nessa câmera Que aqui nós estamos oferecendo emprego Estamos oferecendo emprego aqui de frentista Nós estamos com três vagas disponíveis aqui no local E também tem vários outros empregos ali Como você pode fornecer gasolina para a gente Gasolina, álcool, diesel, entendeu? Você pode ir ali, ó, preencher a folhinha Você vai ter emprego todos os dias aqui no nosso posto Quando que vai estar rolando a entrevista? A entrevista? A gente vai daqui a dois dias Depois que sair essa reportagem Em dois dias já vai ter entrevista Certo, certo Tem um horário específico? O melhor horário vai ser entre 19h30 e 20h Certo, certo Dois dias depois que sair a matéria aí no jornal Tem uma expectativa, assim, de salário? Então, a expectativa de salário aí vai ser num dia Mas, em média, a pessoa vai conseguir tirar quase uns 10 mil reais aí, entendeu? Nas duas profissões? Exato, exato Exato Aquela ali, ó A outra profissão que você trazer gasolina Ele pode tirar até mais, entendeu? Aí depende do que ele quer É que o frentista ganha um pouco menos, né? É normal Certo, mas o... Mas o que é frentista? Ele pode fazer as duas profissões ou não? Ele pode, ele pode, ele pode Não tem problema não O senhor quer falar mais alguma coisa? Ou seja, o posto? Não, só eu queria mencionar Que esse aqui é o melhor posto Que tem aqui na nossa cidade Nosso estado Gostaria de mostrar pra vocês O nosso lema ali em cima Ali, ó Se o cameraman vai seguir Dar um zoom certinho Naquele lá, ó Aquele é o nosso lema Você pode vir aqui Tem gasolina todos os dias Barato Um dos mais baratos da cidade Produto de qualidade Nosso fornecedor Nota 100 aí Entregas também E fabricação de gasolina Então Pode vir aí Que o carro do senhor Vai respirar melhor Certo Hoje você já tá com quantos funcionários? Hoje eu tô com um funcionário Mas eu pretendo já ter uns 4 aí No máximo 3 dias aí Entendeu? Vai ter algum bom salário Pra essas pessoas Que interrompem Vai ter, vai ter Aqui ninguém trabalha de graça, né? É Seu trouxa do cara Você acha que alguém vai Eu pica pau Entendi Não entendi Não, a média ainda não sabe Mas a gente pode conversar no dia Que chegar o pessoal do planfeto Tanto do planfeto Quanto do carro também Que faz divulgação Cara, eu tô sinistro Dando entrevista Não, não, só isso mesmo Só chegar aqui no posto Você vai ser bem atendido aqui Falar o seu lema Pra sua câmera aqui Ah, sim, ó O nosso lema ali em cima Ali, ó Gente é o que inspira a gente Entendeu? Então aqui ninguém tá visando lucro A gente quer dar emprego Pra cidade toda Entendeu? Então aqui você pode vir Que você vai receber bem Então pode vir bastante gente Pode vir bastante gente aí No dia Que a gente vai fazer a seletiva Certo, certo Então é isso, senhor Estamos aqui com o nosso posto Aqui do cidadão É, do cidadão da selva Certo Eu quero ver esse posto aqui Bem lotado Certo Lembrando que é o posto Perto da praça E é isso Que tremestado é esse, cara? Aqui você vai seguramente As 19 e as 20 horas Certo Vai ter tolerância Para atrasados Ah, ali uns 10 minutinhos 10 minutinhos? Exato Certo Eu tenho tolerância Para os atrasados Aí Certo Se caso tiver Vai ter só uma entrevista Ou vai ter duas Como é que eu sou? Não, aí no dia A gente pode verificar isso aí O normal é uma só Certo, certo Porra, não importa Você é chato A gente usou Por causa dessa matéria Agora você quiser finalizar Com o lema de novo Ah, nosso lema ali, ó Quem não memorizar Só lê lá em cima Gente é o que inspira a gente Entendeu? Certo É isso aí, rapaz Boa noite para os senhores Nem é meu lema, tio E um último dia Aí, poxa Foi aqui Você só falou O posto errado, né? Não, esse aqui é o posto 3 É o posto 3? 17 Pra mim tá 3, pô Aí é osso, pô Cara, pra mim é 26 Ah, então o que se dane Eu falei Eu falei que é o posto perto da praça Meio que deixa embaçado a imagem Bota lá, ó Posto do lado da praça Dá pra pôr na legenda da... Exato Ah, tá bom Bando de trouxa do caralho A gente dá um fotinho pra pular A gente fechou Fota o caralho Falei, falei, falei Ouviu meu ódio aí? Não, não ouvi não Então escuta aí Calma aí, calma aí O que esse cara tá falando aqui, mano? Vem esse véio do caralho Ai, mano Beleza, como é que tá? Tá melhor? Tá suave já, né, mano? Espero que seja suave aí Porque é o seguinte Missão pra você, mano Missão pra hoje Sem falta Tem 15 C4 No guarda-roupa da casa Certo? Meu Deus, cara Eu quero pelo menos 10 caixas eletrônicos estourados Beleza? Puta que pariu Detalhe Tem kit de bicicleta, tá? Ah, olha aí, cara Eu vou te filmar, hein Se eu te pegar sem bike Você tá enrolado, hein, véio Olha lá Tem kit de bike Outra coisa Tem mais uma bike aí na garagem Se você achar algum trouxa aí Que quiser levar junto Certo? Aí você tenta incriminar o cara aí Olha lá, cara Olha a merda, véio Mas detalhe Tem kit em bike, hein, mano Certo? 10 caixas eletrônicos Pra hoje Puta que pariu, véio 10 caixas, mano Tranquilo, tranquilo Vou fazer a parada aqui Puta que pariu, mano Aí quebrou a parada Chega, gente Tem que fazer um negócio Eu vou me ferrar sozinho nessa não, tio Vamos ali, vamos ali Valeu aí, véio Valeu, que isso, meu filho Olha o trabalho aí, mano Valeu, valeu Os caras fizeram a entrevista, mano Ah não, véio Eu vou ter que estourar com o C4 Com aquela merda de bicicleta aqui Meu parceira Nessa bike, viu É, fica rindo aí Que eu quero ver você rir daqui a pouco Vem cá Quero ver ele continuar rindo agora Que ele vai ter que ir junto a esse trouxa Bora? Bora, chega aí Isso, vai quebrar minhas coisas Isso Tá preparado aí? Preparado? É, pra aquecer esse joelho aí? Tô Então Ué, o que que tem? Tira assim Eu vou guardar esse carro seu aí, hein Ué, o que que tu vai fazer comigo, caralho? O que? Ih, guardei minha bike Aquilo ali, aquela ali é a sua Vai lá Pega lá Pega lá dali Caralho, você continua rindo daqui a pouco Não é só eu vou me ferrar nessa não, tio Olha pra casa do caralho Sabe andar nessa bike aí? Sei, caralho Então, fica sabendo aí que a gente vai estourar uns 10 caixinhas agora Tá de bike Maravilha, maravilha Tá preparado? Bora Você sabe estourar aquele negócio? Não Então deixa só eu com o estório, mas você fica junto, entendeu? Fechou, fechou Demorou Caralho, isso vai dar merda, velho Com certeza Puta que pariu, velho Que ideia de idiota esse velho do caralho, velho Ai, meu Deus do céu Vambora, dessa vez eu tô com um capacete, velho Dessa vez eu tô de capacete Tá, a parada é o seguinte Você é o GPS O GPS, então você que vai marcar aí onde a gente vai estourar, tá ligado? Tá Já quer começar já mais na agressiva assim mesmo? Cara, já tem que estourar, irmão Eu tenho que estourar, tá ligado? Não tenho o que fazer Vambora Então vamos logo naquilo que tem aqui, ó Vambora, vambora Ah, vai dar merda Vai dar merda E eu não tenho energia pra correr Não tenho energia pra correr Cadê onde que esse bicho tá, tio? Cara, foi muito rápido, mano A gente tem que entrar no rádio esse bicho burro, mano Ai, tá lá, ó Que susto do caralho, velho Agora sim, agora eu vou comunicar Eu já vou estourar esse aqui já, tá ligado? É esse aqui mesmo? Caralho Tá, o seguinte Caralho, eu tô... Eu não tenho a parada, tá no energético, velho O energético ajudaria mais, nossa, para nós aqui Mas não dá não, velho O energético é quanto? É muito caro, é 5 mil cada energético Nossa, maluco Não, fazer o seguinte É... Fica aqui, tio Não sai não, caralho Fica aqui Você vai ter que dar um toque no rádio Se a polícia vim, tá ligado? Já é Eu já vou deixar a bike aqui do lado, aqui, ó Ah, vai dar merda pra caralho Que velho desgrama, velho Vai ser esse aqui, ó Ah, mas aí larga, pô Tudo sozinho a parada, tio Foi, 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 foi Que isso, mano? Vai ficar lagando, mano Aí não é culpa minha Foi, foi Vai, 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 vai Vaza, vaza daqui, vaza daqui, tio Vaza daqui Tomara que aquilo ali não pega fogo, né, tio Vambora, vai ficar bem aqui embaixo, aqui, ó Vai estourar, vai estourar, hein Nossa senhora Vai dar merda, tio Vai dar merda Ué, isso aqui não precisa de bolsa, não, né? Hã? Não precisa de bolsa, não, né? Não Ah, tá, que susto, velho Calma, calma Tô pedindo que eu tô mexendo na bike aqui E os caras vão querer vir me abordar aqui Tá ligado? Você foge Ah, porra, foi Foi, foi, filho Vai, vai, vai Cadê, porra? Cadê? Precisa de bolsa, arrombado Ah, tá de sacanagem Ah, qual é, mano? Vou meter o pé daqui Vem, vem, vem Ué, a gente vai ter que fazer o quê? Caixinha, né? É Ó, eu tenho bolsa Eu tenho bolsa Você tem bolsa? Quatro Tenho Tá corromando lá na casa Cheguei Caralho, deu merda demais, filho Ai Puta que parou Polícia, polícia Sai daí, sai daí, sai daí Caiu demais Você caiu? Caiu demais Eu tô indo pra minha casa Acredito, senhor Vambora, vambora Tô vindo a sirene da polícia, mano Passou um carro preto aí, loucão, tio É, eu vi, mano Mano, eu vou voltar lá na casa Ver se tem em bolsa, tá ligado? Caralho, mano Aquele negócio de C4 ali Deu um probleminha Mas tá de boa Consegui Conseguiu o negócio, não? Não, não Consegui estourar, mano Consegui pegar, pô Porque tava sem bolsa Tu tá precisando da bolsa? Mano, e da C4 Cadê tu? Tô na minha casa aqui Pra chegar Espera, deixa eu lá dentro Ver se tem essa porra Ah, meu Deus Aquela porra ali Não vai vir atrás de mim, não Né, velho Tô com um C4 Tô com Eu tô com bolsa Aquela mula do Pedro Ele bateu A bicicleta Tendo que ir pro hospital Essa trouxa, mano Agora eu tô com a C4 Tô com a bolsa aqui, ó C4 e bolsa Só que aquela merda Daquela polícia Tá atrás de mim ali, velho Pô, aquilo ali é GSM, mano É guarda Guardinha, tá ligado? Você acha que guardinha Vai me pegar, tio? Agora eu tenho que sair Dessa região aqui, mano Vou ter que sair Dessa região Que isso não vai dar ruim Vou estourar por esse lado aqui, ó Que merda Vambora, vambora Aqui molhou Ah, os caras vão me abordar Sem um motivo, quer ver? Ele já deu meia volta Pra ir me abordar Olha só a merda, ó É porque aqui o animal Tá querendo me enrolar, entendeu? Senão eu tava aí Nossa, meteu o pé, meteu o pé Nossa, ela meteu o pé, velho Caralho, se ela parar eu aqui Ela ia ganhar 11 C4 E 7 bolsa Nossa senhora Vou tentar esse aqui de cima, guys Ó Eu tô tentando estourar as paradas Mas não tá indo, velho Aí quebra, tá ligado? Vou tentar pegar esse aqui de fora Esse aqui deve dar Esse aqui deve dar Se você acha que os caras vão tentar arrancar suas armas aí, tá ligado? Porra, que nariz chato esse cara É um dinheiro do caralho Você sabe disso, né? Não, se você acha que os caras vão tentar arrancar a força Dá um par Porque a gente pega esses caras aí logo, tá ligado? Já passa logo É, então Já fica aí, já fala de logo, mano Vai dar arma a ninguém não, filho Essa arma a gente vai utilizar aí Eu vou esperar mais um pouquinho Mas já te avisando já, entendeu? Porque aí qualquer coisa a gente já Já vê isso daí, porque Tá de boa, tá de boa Agora faz o seguinte Tira seu carro daí Que eu vou explodir essa porcaria aqui, tio Vambora, vambora Puta que pariu É muito difícil, cara Isso aqui, mano Quê? Que que foi, irmão? Que porra foi essa, tio? Eu tô entendendo nada, irmão Calma aí Nossa Eu já vi que vai dar merda isso aqui, velho Ô, irmão Eu fui estourar essa porra aqui Puta que pariu Vai estourar lá fora Vai estourar lá fora Meu Deus, mano Eu sei que ele roubeu a registradora Boa, boa, boa Mas acho que eu botei a C4 ali, velho Ué, ué, ué E aí? E nada? Não, eu vou meter o pé Porque eu roubei a registradora Vai dar merda Tu pegou o dinheiro? Peguei a registradora Que a Helena explodiu Ah, bora Ué, que eu vou ficar aí A polícia vai chegar já, pô Meu Deus, cara Aí é osso, velho Pô, eu não entendi foi a nada, irmão Só te explicar o que deu ali Então, mano Porra, eu não entendi foi a porra nenhuma Você não tinha que ter roubado o vermelho de fora, não? Quê? Você não tinha que ter roubado o vermelho? Aquele caixa vermelho de fora, não? É, mas foi ele, tio Agora, o que aconteceu? Eu não sei explicar, não, velho Os camisos estavam ali no alandinho É, é isso que eu tô te falando, pô Eu não sei o que aconteceu Tá bom, então, né? Ah Bom, agora vai isso aqui, mano Porra, me roubaram o C4, mas tá de boa Fica quanto C4 eu tenho, mano Dez, dez Vamos lá, vamos lá Foi, foi De primeira, tio De primeira Vambora Vambora Essa aqui foi, hein Vambora Essa aqui vai dar, galera Agora tô com bolsa Agora vai, tio Se esconde, se esconde Ô, você poderia me dar cobertura, hein Tipo assim Então, tô parado com o carro Exato Mas ele vai ver essa bike e vai vir nela, mano Isso que me quebra, tá ligado? Óbvio que não, cara Você só... Ó, pica nela, pica nela Enfim, você tá pronto pra andar Mas eu vou ter que pegar a grana ali, velho Vai explodir, ó Vai, explode, caralho Explode 3, 2, 1, foi Ai, caralho Meu amigo Foi, tio Foi Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tô pegando dinheiro, tô pegando dinheiro Meu Deus É da merda, velho Como é que eu vou saber? Qual lado tem que roubar? Vai picar de olho? Fica na outra, é Não, essa aí, essa aí, essa aí É, vai lá, vai, vai, vai Se vir dos dois lados Eu tô ferrado, tio Eu só paro daqui Quando eu pegar o dinheiro Vai, 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 vai Por favor, pega lá, velho Nossa, se vir polícia ali Como é que eu cancelo isso, cara? Eu não sei como é que cancela Calma, calma Rápido, rápido, rápido 7 mil 7 mil já foi 7 mil já foi Nada ainda? Nada Dá uma esticada mais pra frente É, tô com a força aqui já, porra Então vem voltando Vou voltar Puta que pariu, mano Que tensão do caralho Vou pegar isso aqui, hein Vai, mano Acaba não essa porra Vai, caralho Acaba, desgrama Puta que pariu, polícia Como é que cancela? Ah, não Aí não Vai dar ruim Polícia Ah, que isso Não cancela Ah, olha lá Caralho Como é que para, mano? Ah, não Isso, isso Prende ele Prende ele Isso, isso Não tira não Não tira não É isso, é isso Prende ele Prende ele Ah, não, mano Que isso Não cancela essa merda, cara Porra Vai me poder engemar não Essa porra Não engemos já Porra Que isso Olha, cidadão Sabe aqui Sabe aqui na VTR Subindo o que, irmão? Pegamos o cidadão aqui O roubo de registradora Segundo o que, senhor? Entendi, entendi Calma aí, pô Tem um sniper ali em cima, caralho Vamos lá, meu cidadão Tem um sniper lá em cima O cara vai dar um tiro em nós aqui, velho Ele vai dar um tiro em nós aqui, cara O cara armado lá Vai novo, mano Vai, vai, caralho Ah, mal pai É isso, cara Não dá pra cancelar a parada, mano Vai roubar ele, velho Meu Deus Que veículo? Se ele é meu, não Policial roubando agora? Não é o seu, não, bicicleta? Não é a minha, não Ah, não é você que passou Pra gente lá Pé na rodovia da praia Agora há pouco Eu acho que não Você tá confundindo aí Ah, velho Mal pai É isso, tá ligado? Porque não dá pra cancelar, mano Como que alguém vai roubar E não pode correr, velho Porra, que parada paia, velho Olha o cara seguindo O cara seguindo Esse cara vai dar um tiro na gente Eu falei que eu tinha um cara Que vai matar nós Esse cara de moto? É Ele me obrigou a vender essa porra Tô metendo o carro hoje, tá ligado, velho Ele antes da bicicleta Tá aqui Chegando a civil agora Fazer a ficha dele Meu Deus do céu, cara Ah, que merda, cara Pô, é o maior pai, mano Não consegui cancelar aquela merda, velho Ser preso em casa dessa é desgrama, velho Vagabundo aí, ó Aí é osso Vai deixar a bicicleta dele O cara errado sendo preso é osso Mas tá tranquilo O sub, tá onde? O cara errado sendo preso é foda Caralho, precisa de beber água, de beber água, de beber água Vem aqui pra sala de tubar ele Água, 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 água Eu vou cair, doutor Entra aí dentro Eu vou cair, doutor Vou chamar logo ele Beber água, 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 água Entra na sala aqui, doutor, e a frente Sim, senhor, sim, senhor Mas aquele cara lá de fora, lá, me obrigou E eu não falo mais nada Só como advogado, só Que bigode bonito Mentira, suja, C4 Bolsa Vou fazer o que? O cara tá com a arma apontada pra mim Eu vou fazer o que? Vou recusar Puta que pariu, mano Aí é osso, velho Ai, caralho Tirou tudo que eu tinha, velho Dinheiro, meu Deus Você vai dar uma multa do caralho, velho Ah, mano Agora que se dane Já sujou agora o nome Vou ficar estourando toda hora essa desgrama, velho Caralho, que se dane agora Aquele velho bulto, caralho, velho Ficar usando bicicleta Como que dá fuga de bicicleta, velho Falei, doutor Falei Tá me tratando como cachorro, hein, pô Tá doido, velho O que, moço? Porra, me deixando dentro desse lugarzinho aqui Parece canil, caralho Não, mas você foi preso, velho Você tá no céu Ué, foi preso injustamente, né? O que injustamente? Eu já falei que o cara me forçou a fazer isso, pô Mas você força e você vai na onda dele Ué? Mas ele tá com a rapontada pra mim, pô E aí, como é que eu fico? Quem é esse cara? Eu falei pro senhor Que tava lá no local, né? Mas aí Foi comigo não vira, né? Foi eu que te prendi? Exato, mas ninguém me ouve eu fazer o quê? Foi eu que te prendi, não Entendi, entendi Quem é o cara, né? O papo aí? Eu já falei já pra ele Quem é ele? Dei que forçaram ele a roubar, cara Forçaram ele a roubar? É, desistiu Exatamente Não tem nem motivo pra eu roubar, entendeu? Mas tá tranquilo Aqui cola, né? Na cadeia pra onde você vai também Se você não tomar cuidado Eles vão te obrigar também a ficar em posições Que não é muito legal pra um homem Você vai ficar também? Tem, tem Não, tô tranquilo O senhor faz o seu trabalho Não tem o que fazer, né? De bicicleta? Não, exatamente Aí Fala se faz sentido isso? Fazer isso de bicicleta? Não tem teu documento, cidadão Mas tá aí, doutor Já fuçou tudo meu e pegou, não? Será que tirar esse óbvio, esse chapéu aí? Posso ir, eu consigo E a gente passou por ele ainda Na rodovia da praia Eu ainda voltei Por esse ano Eu não vou abordar, não O cara dele tinha um ciclista Exato Aí se eu abordo ali Possivelmente eu ia pegar essa Eu ia pegar Eu até parei pra você pegar Mas não pegou, né? Essa bomba e a bolsa Exato, exato Aí você acha ainda que faz sentido isso? Não sei O que que passa na cabeça De pessoas fazerem isso? Exatamente Já falei pro senhor Por isso tem que ser a civil, né? Aí o cara te obriga Você não tava perto dele Você não saiu perto E não chamou a polícia Fazer o que? Te fazer com o cara Tá armado em volta, né? Vocês não ouviram Positivo Tem que arrumar A prisão aqui na civil Após essa guerra Aí fica difícil Exatamente Encosta na palha do cidadão Fique pra mim Puta que pariu O cara vai tirar foto agora Desce do banco Cala tua boca, bigode do caralho Aí tira foto dele também Tira foto dele também Nunca Nunca, nunca precisei É o primário Exatamente Eu vou verificar isso aí Vai estar conduzindo lá Ele Pode já me acompanhar aqui, irmão Vamos lá, vamos lá Aí cês falam É prende inocente Entendi Positivo 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 É a unidade que tá levando hoje Prisioneiro Positivo Ó o vagabundo aí Ó o vagabundo aí Eu vou voltar ao código Zé Ô Puta que pariu Deve ter empurrado nesse cara Que a gente só tem que ser Você tava indo pra prisão e voltou, irmão? Ah, os caras voltou, irmão Vira a grana pra mim, irmão Caralho Desse jeito eu não sei nunca, cara Voltou pra te levar ao seu Aí é foda, mano Os caras não sabem prender nós É isso mesmo Deve ter comprado essa parada aí, tá ligado? Código penal Os caras aí parecem primários, tá ligado? Na polícia aí, velho É Só tá falando com o comando É, eu ouço Ô, mas o comando com esse bigodinho aí? Eu não sou com o comando Falei que tu tava falando com o comando lá Não, eu falei contigo, não falei com ele? É, eu só sou o capitão Esse bigodinho tá errado aí, capitão Tá errado por quê? Eu, senhor Ó, senhor Tem normas, não tem, não? Tem normas Não posso ter barba Tem bigode Mas esse bigode é uma barba Só pra você, pra mim, né, mano? Tem Tá com de leite A cara de formiga Ó a cara de formiga do caralho, velho Tá porra, velho Só que ele é pontoso assim por lá Bonito É, o quê? Ele é pontoso da ponta, mas da ponta dele Ele é grande, ó É, pô Parece um rabo de gato Direitos humanos aí Cadê o direitos humanos? Não tem, não, pô Os caras aqui não sabem Eu não fiz nada de errado Mas tô aqui no preço, tá ligado? Chegando na cadeia, os caras voltam, mano Os caras do nada Nem sabem o que tá acontecendo Já dá um choque nos outros, tá ligado, velho? Poxa, tava chegando na cadeia É, pô Ai, mano, não sei o que eu tenho não, tá ligado? Só tenho que tirar o gênio Senão eu vou morrer de fome agora, velho Sei lá, sei lá Eu tô com larica pra caralho na barriga aqui, velho Na moral mesmo, velho Só tá me atrasando aí Pô, que que é isso, mano? Toda hora tem que ficar comendo e bebendo, velho Cara, acho que eu tô com estômago alto, irmão Toda hora tem que ficar comendo essa porra aqui, tio Que isso, mano? Os palhaços do caralho Vai lá Vira de fome, vou te arrumar Entendi, entendi Porra, velho Logo a GCM, cara Logo a que eu faço o meu TRP, velho Vamos indo, vamos indo É, assim que eu gosto Eu gosto desses Gente que xinga assim, mas desses Ele tá metendo louco já Ah, tá metendo louco? Tá, tá metendo louco Falando demais, igual abobrinho Ah, não tô falando demais Faz esse bigode feio seu, mano Tá tranquilo Quem é o comandante, hein? Fogado, né? Bobo, a gente vai Acompanha aí, a gente A gente leva ele Meu Deus do céu Mas que porra é essa, velho? Bora voltar pro segmento lá Passar a conta Nossa, mano, tem que ver as pesquisas do Ibope aí, irmão Nós dois, velho Ah, não, é Iope Aê Já era potencial Aê Caralho Excelente Pô, vou sozinho aqui atrás, velho Que isso, velho Pô, aquele véio, na moral, velho Eu vou dar um jeito De dar um fim naquele véio do caralho, velho Eu vou ficar sendo preso Por causa de ser arrombado, não Na moral, velho Vou jogar aquela porra De cima de uma laje, velho Vou pegar aquele monte de arma Que aquele trouxa tem, velho Mas aí é na pena É na multa, não A multa é integral É na rua, não é, não Até Jack Até que passou Irmão, você tá sendo preso por quê, irmão? O cara, a gente não jogou um dinheiro ali O cara, o quê? Tava um grande de boa Falou, me avisa aí pro caralho Falou, mano, você vai ser preso já Oxi Só te prendeu do nada? Aham Caralho, você não fez nada E foi preso, velho Mas é legal, né? Você tá ligado Com a punição Não, velho O cara O velho Aquele velho Que tava frio na comunidade ali agora O cara jogou um monte de troço No meu colo ali, velho Mandou eu roubar Você tá importando crime, velho O que você vai entender aí? Nossa, eu não entendo Que eu tô mentindo Eu tô falando a verdade Alguém tá achando que eu tô mentindo aqui? É, mas eu tô falando quem, né? Hum, não sei quem é Mas falaram que era eu Falaram? Você também não fez nada também É, eu tô falando Que o cara na frente da comunidade lá Mandou eu fazer isso Não ia matar Pior que a gente viu você passando de bicicleta Ali na praia, né? Exato Então, o cara tava me seguindo Não sei se você viu um carro vermelho Não vi não É, lógico Vocês viram a bike Mas é um carro vermelho, né? O que é isso? É, tá na bicicleta Você tá demonstrando sinais de desespero, inclusive Eu vi um carro da iPhone Eu não tava com nenhum desespero Eu tava querendo ser pego logo Querendo ser pego logo? É, lógico Não é eu, o cara me obrigou a fazer parada, porra É, por isso que eu tô falando Não queria dar prejuízo a ninguém, entendeu? Até por isso que eu não corri Quando a polícia chegou Eu perguntei a eles, velho Também de bicicleta Você vai fugir de quem? Você tá lendo a minha cabeça, entendeu? Quem ia roubar isso de bicicleta? Obrigado, entendeu? Você não tá pegando aí Mas tá tranquilo, tá tranquilo Não tem, tem bandido que normalmente o QI é bem baixo Não tem não É todos, né? Meu Deus do céu, mano Não é não, mano Tá sendo preso Foda Direitos humanos aí, fala que eu tenho uma célula especial Célula especial? Superior completo, irmão É, então tô com o Jorjão Vai ficar com a belicha de cima e tal, né? Precisão dividir a célula, né? Tô matando Já playstation Ah, foi Esse aí Quem que é o outro? Sou eu Não mesmo, pô Tá aí não o meu nome? Banhão da Silva Ah, isso 33-5455 Não sei que número é esse que você falou É, os crimes que você cometeu Vem cá, você falou o que lá do policial lá dentro lá? O que policial? Eu não cheguei nada Era o outro lá que você mandou Hum Não Não tem essa coragem não Cara de idiota do caralho, velho Essa porra desse porrete não sou arrombado Nada, jamais Eu vou nem tomar banho Vai não? Nada Quantos meses de prisão que ele vai pegar aí? Bom que ninguém fica perto, entendeu? O cara que vai pagar esse valor aí vai ficar com raiva 70 mil? É, rapaz Eu vou pegar aí, ó Ovo de caixa eletrônica, registradora 15 mil de prisão e 15 mil de multa Depois, porte ilegal de dinheiro sujo Mais 25 mil de prisão 20 mil em multa Nossa E porra, fez de... Você tá mandando de bicicleta agora Nem de bicicleta não manda mais Não manda tipo no chão 30 reais Do analgésico Ah, que isso, mano Olha aí, velho Meu Deus do céu Porque tem que ter pouco, mais um, né? Não pede pra duro, né? É Rapaz, tem tanta coisa aí que você tá verificando tem meia hora É, eu tô vendo aqui que dá pra encaixar mais coisa aqui Você acha que o desacato cabe aí, ou? Acho que o desacato vai, não Fala mal do bigode do pesado Só tá todas aí que tiver, velho Nunca vai ser pago Eu nunca vou pagar essas multas Meu Deus do céu, velho Caralho É tempo pra um caceta, velho Dá pra casa do caramba Tá malhando já? Tá malhando já? Ah Cabininha malvaia aqui, mano Eu fiz só umas barras ali já Aí, se Deus quiser, a liberdade vai cantar pra todos, mano Vai Só vai demorar um pouco Isso, cara, é uma atiração, mano Você foi há quantos meses? Peguei 22, mano E você? De 40, tá ligado? Peguei 70, porra Uma parada Uma parada E outra E outra É primeira vez O cara não deu nem, tá ligado? É o primário também? É, é o primário O cara botou 70, entendeu? Ah, não Caralho, irmão Caralho, que sacado É, eu vou fazer o quê? Já marquei a cara do idiota Já vou meter o processo, entendeu? Não Não Você sabe o quê que eu começo? Hã? Tá ligado? Eu tava sangrando, turta Preferiu me levar pra fazer ficha Entendi Do que me levar pro hospital primeiro Entendi Eu falei assim pra ele Se liga Aguarde o processo E ele vai tomar, filho Ele vai tomar, galera O que você faz? Vai atrás de silêncio Os caras deixaram o celular comigo É isso? 7 de coronel penal Os caras deixaram o celular comigo, velho Ué, ué, ué Que parada é essa, velho? Os caras não tiraram o celular, não? Calma, calma Eu não posso atender o celular assim, não Calma aí, calma aí Eu vou achar um cantinho desse aí Vou começar a falar no celular, né? O cara não tirou O cara nem sabia, tio Aí, aí Achei um lugarzinho aqui, hein Achei um lugarzinho aqui, ó Ninguém tá vendo por aqui, pá Tá de boa, tá de boa Quero que se dane, tiozão Deixou a porra de um celular Vai pra casa do carai Cadê, cadê, cadê? Deixa eu atender esse nariz de carai Que toda hora fica me ligando esse trouxa, mano Vai, carai Alô Então, tem que falar rápido aqui, mano Que eu tô preso Então Não tem o que fazer, tá ligado? Pode crer Mas fala pros caras aí, mano Que não dá pra me fazer nada agora, não Só depois aí Mais um tempo aí Daqui uns meses A hora que não tiver Se tiver disponível, Toy Aí dá um toque Tá de boa Valeu, Toy Já de buscar aí Dá um toque também, Toy Tranquilo, tranquilo É, tô Aqui vai demorar um tempo Não, fechou, fechou Tá de boa Valeu, Toy Valeu Porra, tem uma porra de uns guarda Lá em cima, tá vendo, não? Só... Tá ligado? Eu dei uns guardinha lá em cima Tô ligado Só olhando, só olhando Mas aí, parceiro Só não doido pra você Hum Vai pegar quantos milhão aí Nesse caixinho aí, mano? 180 mil Ô, louco É Mas aí, você é novo aqui na parada, parceiro? Mais ou menos Mais ou menos Ô, então, mano Se a gente se trombar pelas ruas aí, entendeu? Se eu não vá, meu rosto aí, mano Não, agora que eu fui preso Eu vou roubar cada dois segundos Tô louco, parceiro Eu agora, que era réu primário Eu falei Agora vocês vão ter que me aturar Exato, exato Vou mandar de fuzil agora na moa Vem polícia, eu vou rasgar o dedo neles Puxa, é Os caras te pegarem na... Deixa eu pegar, né? Deixa eu pegar Tá, porra Esse portão abre? Aonde, onde, onde? Tinha uns guardinha lá, você viu? Eu vi, mas vambora Porra, você tem certeza que por aqui dá pra fugir, né? Não, vai vendo, vai vendo Tá, tá Eu só não tenho muita certeza, irmão Porque eu não continuei porque o guardinha voltou, tá ligado? Entendi Vai, porra, lá, vem Cadê, cadê? Cuidado dessas câmeras aí, fica debaixo dela Passa por debaixo, passa por debaixo aqui, ó Aí, aí, continua embaixo, continua por baixo Erraram, erraram Olha, tio, é por aqui mesmo que foge? Tem certeza, irmão? Irmão, eu quase passei com o bagulho Aonde, tio? Eu tô vendo só muro aqui Ali, ó, ali, ó Cuidado, cuidado, cuidado Ui, quase, quase, quase Vambora, vambora Eu vou tentar fugir aqui, velho Calma, calma A qualidade desse cara, mano Tá levando nós pra morte, tio Um monte de câmera ali Vem por aqui Cadê, 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 cadê? Cadê? Aí! Será que dá? Será que dá? Vai Puta que pariu Dá, mano? Dá, mano Corre, 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 corre Abre, 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 abre Porra, mano Ah, os guardiãs pegou nós, mano Ah, não, velho Ah, qual é, porra? O cara tá na mão feliz já, velho Os caras é sinistro, esses guarda do caralho, velho Nossa, toma banho Os guardiãs chaves O cara tá na mão feliz já, velho O cara tá na mão Kunden Os guardiãs, velho Roo, cara Ja, velho O cara tá na mão feliz já, velho O cara tá na mão feliz já, velho Abre onde tá na mão feliz já, velho